A Revolução Democrática, gente, original, foi feita para pôr o povo no poder. Democracia significa exatamente isso, pôr o povo no poder. E não tem mais do que dois ou três países no mundo que cumpriram essa primeira etapa. Você tem os suíços, que nunca tiveram um rei, o povo sempre esteve no poder, de uma maneira ou de outra, ameaçado por oligarquias que tentaram tomar, mas sempre ali. Então, eles são os inventores da melhor parte da receita democrática que ainda sobrevive no mundo. Os americanos, que puseram em operação tudo aquilo que os ingleses já vinham gestando lá de trás. Mas a nossa América, a nossa América aqui, do Sul e o resto da América, e mesmo aquela Europa católica, arrogante, cevada lá nos milênios da cultura do privilégio, que sustentou o sistema monárquico, essa nunca fez a Revolução Democrática verdadeira. Eles nunca transferiram o poder para o povo mesmo. Foi só lá nos meados do século XX, depois que esses países europeus, essas semidemocracias europeias, foram salvas pelos americanos, nos totalitarismos lá nazista e comunista, que avassalaram o século XX europeu, e diante dos resultados fulminantes que a Revolução Americana produziu na economia, na ciência, no diabo, que essas tais democracias europeias e os seus filhotes americanos, que somos nós, vestiram sempre com muito desconforto a roupa da democracia. E foi isso que instalou entre nós, gente, essa praga que foi o pano de fundo da minha vida inteira e de muito antes de eu nascer, que é o disco quebrado da democracia sem povo.